Fala galera, beleza? Manos, vou estar explicando pra vocês sobre essa parte do evento Sakura, beleza? A parte bem aqui ó, Confiri Ave, algo assim, tá? Você tem, você já olha aqui que vai precisar fazer em dupla, tá? Aqui você vai completar essas missões, tá? Essas missões, cada missão dessa vai te levar pra um mapa aí, tá? Uma parte aí vai ser completada em cada mapa aí Vamos para o evento, tá? Lembrando que tem o horário Ali você escolhe o horário Vamos aqui ó Aqui você tem que falar com essa NPC Ao terminar o tempo aqui, ela vai te mostrar a pessoa que você vai estar podendo fazer a missão junto com ela, tá? Aqui tá o horário, beleza? Beleza? As 20h às 21h do horário do jogo E no caso, como tem duas horas de diferença Vai ser as 10h da noite Até as 11h da noite, tá pessoal? Dura o evento aí, beleza? Então não se esqueça de vir Falar com ela E aí vai ficar uma setinha na cabeça Da pessoa Que for pra você fazer Aí, não dá pra escolher quem é, tá? No caso, se der Eu não sei Mas eu já tentei fazer Escolher com um amigo e não consegui Beleza? Mas, talvez dê Aí, o que que acontece Aqui também vocês podem ganhar Um pouco de ouro Com Uma miséria, na verdade, né? E também é New doll skill point Como? Pegando esse item bem aqui, ó Fazendo esse item bem aqui, ó Tá aqui, tá? Pra vocês pegarem Vagalume Eu já tenho feito aqui Não vou fazer de novo Tá? E aí vocês vão lá Aproveita o tempo aqui Que tá faltando, ó E vem pegar aqui os vagalumes Deixa eu tentar aqui É só É só E aí, ó Na direção onde eles estão aí Fazer isso, ó Olha aí Vocês ganham new doll Pode ver como é uma miséria Muito pouco Deveria ser pelo menos mil Já é pouco, né? New doll Você gasta com tudo Até pra mandar Mensagem no chat E o wood Você gasta, né? Infelizmente Olha só Tem um limitezinho Aqui também, tá? Ó Ó, aqui já foi, ó Não dá mais pra pegar O primeiro mapa daquela missão Não sei se modifica Mas eu acho que não É o Ecléia Skyfield Assim que você falar com o seu Com o seu parceiro, né? Que ela mostrar Você vai vir aqui Numa página do evento E vai É Clicar lá Vai vir aqui, ó E vai clicar Aqui Vai clicar na missão Pra vocês conseguirem ir Eu acho que aqui em cima Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver aqui Vamos ter certeza aqui Rapidinho Eu vou estar Dando um pause aqui Já expliquei sobre isso ali Já já eu volto, tá? Olha só, galera Apareceu ali, ó Tá vendo, ó Então eu tenho que fazer aqui Com essa pessoa aqui Beleza? Então é só chegar próximo E apertar Esse botão aqui, ó Pronto Pronto E aí Pra fazer isso aí A paradinha aí Emoji Um engoliu o outro Beleza? Então agora é o seguinte Após isso Você vai vir aqui na página do evento E vai Pressionar o botão Pra vocês irem Aqui, ó Jump up Não apareceu ali antes Porque ele estava Sem o parceiro Pra fazer isso Pronto Pronto Viemos pro criar Skyfield Como eu falei pra vocês Vocês podem perceber Que a gente está em grupo Aqui, ó E aí Eu tenho que fazer a missão Mas está ela ali, ó Do outro lado Vai com carinha aqui Que ele perdeu a filha dele Os zumbis Agora vai estar ganhando Mais sakurazinha aí Do evento Fazer a doação lá Na NPC Próximo ao Acampamento Ao Prefeitura E assim Todo servidor Ganha Recompensas Mais rápido Desbloquear Pronto Agora é só esperar Ela fazer E ligar aqui Pra não atrapalhar Acho que é ela Não sei Pronto Terminou Olha só Foi aqui Aqui já é o outro Aí essa daqui Ainda tem uma travada Tem que ficar aqui Por causa da Repasca Que vai vir Essas Avalanches E aí ela Chega até te matar Se tu vacilar Então espera a avalanche Passar E vai Já apareceu O item Da missão Da missão Chegou ano aqui E aqui você vai precisar Fazer o emoji Pra carregar Aqui que a gente Penou a primeira vez Que eu fui fazer Porque Tem um buraco Ali na frente E aí toda vez Que eu passava Eu não conseguia Passar lá Então Dava um erro Você tem que vir Bem por aqui Bem apertadinho Aqui mesmo Pra poder conseguir Passar Que boa E a nevasca Tá vindo ali Não sei se vai dar tempo Pra gente chegar lá Ah ela caiu Pra ali Ótimo Então ó Só Foi Pronto Pra matar Esses zumbis aqui Por ali E aqui é o seguinte Aqui vocês vão Vão ficar aqui Pra companheira subir Ela vai Ou ele Tanto faz Tá E lá em cima Ela vai jogar A corda Bem ali Ó Lá está E aí você vai Vindo E pronto Beleza Vamos agora Bem pra cá Ó Pode ver que Sempre tem um local Pra você Aguardar A nevasca Passar Fica a nevasca Passar A nevasca Não A A avalanche Ó lá Como já está Livre lá Ó Ela está Tá livre Fizemos o jeito Que ficaram agora Tá difícil Para enviar rápido Maior Ó De novo A mesma coisa Tem que fazer isso aqui Aí achar o negócio Daqui Daqui de cima Vai direto Ah está ali ó Acho que está Na bandeirinha No minimap Aqui ó Aqui já tem Uma corda Pra você subir Bem Bem alto Mesmo assim Ó Qual que você vai Estar subindo aqui E aí E aí esse negócio Pronto, tem um negócio aqui Aumenta que você vai tirar uma seca Com essa pedra Acho que não apareceu a parte da foto ali Mas da primeira vez que eu fiz Eu tirei uma foto, talvez apareça pra ela E não pra mim, talvez que invertendo né Algo assim Tá, agora Vamos lá, roupa 101 Voltamos pra roupa 101 Mas ela tá personando aqueles botões da Do evento, tá galera Por isso que tá indo Vai aparecer pra vocês assim Vocês viram como eu fiz a primeira vez pra ir A mesma coisa que ela tá fazendo Aqui a gente vai Não sei por que ela foi Nadando Vamos lá É mais rápido né Sabe aqui da rapaz nadando Que ótimo Então traz o seu motorzinho aí Pra você nadar Tem um motorzinho que vocês vão demorar mais pra chegar do outro lado Vamos ver Vamos ver Vai aparecer Eu acho que eu acho que a gente deveria vir num barco né Ela fez eu pegar... eu não sei se vai dar certo mesmo sem um barco Eu vim sempre porque talvez ela já tinha... já teria... é... é... feita a missão Por isso que eu vim, mas vamos ver Se ele não vai passar o lugar Alguém se dá dar certo mesmo... É... 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 e é um o melhor Não adianta querer para passear não, viu? E lascamos. Você vai ganhar a zona, dá para ativar aqui, ó. Talvez, ah não, mas parece que depois que um cai o barco para. Aí não dá para continuar. Ou seja, tem que vir no barco. Até vou mostrar isso para vocês, que aí você não perde tempo. E aí 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 Galera, vamos lá Agora sim Vamos ter que mergulhar agora Vou botar aqui o negócio escomou. Eu percebi que eu não morreria Afogado aqui Meu 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 fôlego não Apareceu ali E aí Pressionar bem no verde, tá galera? Quem é iniciante aí não sabe Pressionar bem no verdinho Agora E aí Agora tem que ir bem aqui ó Tem que ter um documento aí 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 Agora para tirar uma foto Tá ali dizendo uma foto Tá ali dizendo uma foto Esse aí Eu não me lembro Vamos ver Bom É, realmente deu certo, né, da forma. Acho que a gente tem que ir nesse barro aqui, ó. Vai passar aí. Vai passar aí. Agora parece que a gente vai lá pro Monte Snow. Peguei o rifle, vou carregar aqui. Peguei uns zumbis aqui. Ah, aqui Monte Snow não. Aqui tá parecendo o mesmo, mas é com... Ainda no mesmo mapa que a gente tava. Sland e Rei. Ah, parece que... Olha lá, esse... Por exemplo, tem um... Pós-povo, né? Um craque, ó. Pops. Acho que é porra. Olha a camiseta. Um craque juradinho. Uma lula, né, velho? Vamos ter que fazer isso aqui. Fugir no caso, né? Aí ó, tem que vir aqui nesses coisas aqui, viu galera? Ó. Ué, não apareceu. Vamos ter que ir com o caos. Não, não. Não, não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só dá para jogar o Tati Caldera. Vamos lá. 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 Pronto galera, era isso aí ó, tá, é demoradinho, mas é uma coisa nova, então é da hora de fazer um lugar novo, né, também. Ah, isso aqui ó, acho que eu poderia evitar isso aqui, é porque eu apertei ali pra mostrar, mas é, pelo menos eu mostrei aqui tudo, né. Pronto. Ah, pronto. Agora é o seguinte galera, aparece isso bem aqui ó, vocês podem estar fazendo, essas coisas aqui ó, olha aí eu ganhar ó, tá, essas missõezinhas aqui, pra tá ganhando esses itens aí, tá. Ó, ainda ganha 50 Fórmula Charge e tal, ó, entendeu. Vai ter que fazer primeiro esse aqui ó, criar Skyfield, fazer essas outras coisas, se vocês quiserem que eu faça isso aqui, vocês pedem aí pra mim no vídeo, tá. Aí eu, a galera é o seguinte, aí se vocês for vir aqui, se vocês for vir bem aqui, vocês vão observar que eu não ganhei as coisas, por quê? Porque eu já tinha ganhado, tá, eu tinha feito primeiramente com outra pessoa, e aí eu já tinha pegado, tá, mas vocês vão, não se preocupem que vocês vão ganhar essas coisas aí, tá bom. Beleza, falou. E aí